Implorei, fiz de tudo, dei rosas, paguei cinema Mas no final nada disso valeu a pena Fiz o corre por nós dois, te amar era meu lema E tu achou que eu era problema E se fudeu, e se fudeu Agora corre atrás e quer não que sou eu, vai E se fudeu, e se fudeu Agora corre atrás e quer não que sou eu, vai E se fudeu, e se fudeu E a sua melhor amiga quem tá comendo sou eu E se fudeu, e se fudeu Agora corre atrás e quer não que sou eu E se fudeu, e se fudeu E a sua melhor amiga quem tá comendo sou eu, vai DJ Rafa tá tocando Implorei, fiz de tudo, dei rosas, paguei cinema Mas no final nada disso valeu a pena Fiz o corre por nós dois, te amar era meu lema E tu achou que eu era problema E se fudeu, e se fudeu Agora corre atrás e quer não que sou eu, vai E se fudeu, e se fudeu Agora corre atrás e quer não que sou eu, vai E se fudeu, e se fudeu E a sua melhor amiga quem tá comendo sou eu E se fudeu, e se fudeu Agora corre atrás e quer não que sou eu E se fudeu, e se fudeu E a sua melhor amiga quem tá comendo sou eu, vai DJ Rafa tá tocando Vigiu tudo, mas não deu E se fudeu, vai E se fudeu, vai Eu não que sou eu, vai